Então vamos seguir porque tem uma notícia importante. Novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já começa a sondar alguns nomes para a montagem de sua equipe e indicou que deve manter ao menos dois nomes, que já atuam na pasta. O ex-deputado Vadir Damus, secretário nacional de Defesa do Consumidor, e a advogada Sheila de Carvalho, atualmente assessora especial. Além disso, segundo o jornal O Globo, Lewandowski, pensa em convidar o procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, Mário Sarrubo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A SENASP, uma das posições mais sensíveis do Ministério. Sarrubo é considerado linha dura na segurança e tem 34 anos de experiência atuando no Ministério Público. Ele tem uma visão mais pragmática da segurança. Cristiano Villela explica primeiro a importância desse cargo, esse cargo que hoje é do Ricardo Capelli. É a parte de segurança do Ministério de Justiça e Segurança Pública. E quem é o Sarrubo? Olha, Acoba, nós temos hoje um Ministério da Justiça que ele compõe, que ele congrega tanto a Justiça como a Segurança Pública. Muito se falou, e aliás era proposta, era plano de governo do presidente Lula, dividir, ter dois ministérios, um para a Justiça e um para a Segurança Pública. Mas o presidente da República, ele acabou criando ministério demais. É Ministério da Pesca, é Ministério disso, daquilo, que acabou nem sobrando espaço para um ministério tão importante como o da Segurança Pública sair do papel. Pois bem, o fato é que hoje a área de Segurança Pública, ela é um apêndice, ela faz parte do Ministério da Justiça. E essa secretaria, especialmente nesse momento, porque hoje o grande mal, a grande chaga do Brasil, o grande tema que aflige milhões e milhões de brasileiros, é a questão da segurança pública. E o novo ministro da Justiça, ele naturalmente vai ser cobrado para apresentar um programa efetivo de segurança pública, muito mais efetivo do que o que já vem sendo demonstrado pelo presidente Lula ao longo desse um ano do terceiro mandato do presidente Lula. Então, nesse sentido, Lewandowski tem feito algumas sondagens e eu vejo com muito bons olhos o fato de esse pretenso convite, essa possibilidade de ter tido um convite, de se formalizar essa indicação, do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Sarrubo, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no Ministério Público, no combate ao crime organizado, que tem uma vivência de ser uma pessoa, linha dura que dá, e não aquele linha dura no discurso apenas, mas a linha dura no sentido de se construir caminhos para efetivamente botar na cadeia aquele que é criminoso e aquele que tem dívidas com a Justiça. Então, isso me parece bastante interessante. E um outro aspecto, especialmente para quem não é de São Paulo, talvez não esteja tão acostumado com o nome de Mário Sarrubo, Mário Sarrubo, ele não tem ligação nenhuma com o PT. Aliás, ele é Procurador de Justiça de São Paulo, nomeado numa época onde o governo do Estado estava à frente, o PSDB se manteve agora com o Tarcísio. Então, você vê, é um nome absolutamente técnico, um quadro do Ministério Público de São Paulo e que tem uma atuação firme na área do combate à criminalidade. Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo que pode ser um indicativo de que teremos uma escolha técnica para combater a criminalidade e não para alojar companheiros do Partido dos Trabalhadores. Ricardo Rouss, talvez esse seja o grande desafio do Ministério da Justiça neste ano de 2024, entregar para a população soluções em relação à segurança pública, que a gente está falando tanto nesses últimos dias. A questão da saidinha que a gente falou, o aumento da criminalidade, o aumento da sensação de insegurança. Inclusive, isso foi objeto de pesquisa no ano passado e os dois pontos de maior insatisfação da população são saúde em primeiro lugar, segurança pública em segundo lugar. Ou seja, é um assunto que o ministro Lewandowski, no Ministério da Justiça, vai precisar cuidar de perto. E aí já é, talvez, a primeira troca importante naqueles seus auxiliares de primeira hora, como é o caso do chefe da Secretaria de Segurança Pública. Nelson, certamente, segurança pública é um tema sensível hoje na nossa sociedade, vai estar aí nos holofotes por causa da eleição de 2024. E essa possível indicação do doutor Mário numa secretaria tão importante em Brasília, eu acho que é muito bem-vinda. Primeiro porque dá essa sinalização para a sociedade de alguém que é linha dura, de alguém que tem a mão firme. E isso é muito importante nesse momento, uma sinalização positiva. Outra coisa positiva é não ficar aquele apadrinhamento político. Então, o Lewandowski já dá uma demonstração, caso isso se concretize, de que não está tendo ali necessariamente esses apadrinhamentos. Pegou alguém de uma linha mais técnica e vai trazer para uma área extremamente sensível esse ano de eleição, onde a segurança pública vai estar certamente aí nos principais tópicos das discussões dos candidatos a prefeito do Brasil inteiro, em especial os das principais capitais que sofrem muito com a questão da violência pública. Acho que acerta o ministro, se de fato se concretizar esse convite. Guilherme Mendes. Eu acho que a escolha do procurador, o doutor Mário Sarrubo, seria muito relevante para caracterizar um tipo de combate à criminalidade. Ele, como procurador de justiça, como bem destacou o Cristiano, transita muito bem pelos vários campos ideológicos e é praticamente uma unanimidade quando a gente fala em competência técnica. E, certamente, vai levar para o Ministério, caso essa indicação venha a se concretizar, uma ideia de combate dentro da legalidade, uma ideia de combate com o uso de inteligência, uma ideia de combate que fuja um pouco desse estereótipo da segurança pública, hoje, muito veiculado, só do tiro do bandido e ladrão faroeste. Quer dizer, hoje, as organizações criminosas têm uma capilaridade e têm uma configuração muito complexa que exige respostas muito veementes da área da inteligência na segurança pública. E acho que, sem dúvida, o procurador Sarrubo vai levar essa expertise para o Ministério. E, além de tudo, é um grande palmeirense o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério da Segurança Pública vai ser comandado por dois grandes palmeirenses. Primeiro, o ministro Lewandowski, e agora, se caso se concretizar, o doutor Mário Sarrubo. Bom, não sei se isso é uma qualidade ou se isso depõe contra. Ô, Rick Camelo, quero te ouvir a respeito disso, porque o Mário Sarrubo é o líder máximo do Ministério Público de São Paulo, ele é o procurador-geral, portanto, o principal nome está no topo do comando do Ministério Público de São Paulo. E, em São Paulo, no Ministério Público, é onde acontece o maior combate à criminalidade, em especial ao crime organizado. Estou falando do trabalho do GAECO, que, por exemplo, descobriu os planos do PCC, da facção criminosa, de resgatar seus líderes nas penitenciárias no Pontal do Paranapanema, um trabalho feito pelo Ministério Público de São Paulo. Recentemente, no ano passado, também descobriu aqueles planos contra o senador Sérgio Moro, contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, essas investigações, claro, com participação da Polícia Federal, da inteligência, de sistemas de inteligência, mas tudo no âmbito do GAECO de São Paulo, o trabalho que é feito por aqui. Você acha que levar alguém daqui para lá é um bom sinal em relação ao combate ao crime organizado? Pobai, eu acho que é um ótimo sinal. Como a gente estava falando aqui, a mesa toda estava falando, é uma unanimidade aqui, o procurador. Como ele está à frente do GAECO, que é o grupo especial de repressão ao crime organizado aqui do Estado de São Paulo, é um grupo que é muito também, assim como a gente tem outras polícias, o BOP, outras polícias que existem aqui no Brasil, ela é muito forte, ela é muito respeitada, faz um trabalho, de fato, a gente tem muitos problemas de segurança pública, mas um dos bons trabalhos que é feito é feito pelo GAECO. Então, eu acho que é uma mensagem muito clara. Tem algumas mensagens aqui. Uma mensagem do Lewandowski, ó, eu vou trazer os caras que são bons mesmo para resolver os problemas. Porque o Lewandowski não é um político, né? Ele, pelo menos, não tem essa carga política comum aos ministros e tudo mais. Não, ele era do STF, então ele consegue também ter o seu primeiro escalão. É muito mais fácil para ele escolher um primeiro escalão técnico do que para um Dino, por exemplo, que é político, ele tem que trazer... É mais possível que ele traga pessoas políticas junto com ele e outros políticos também do que o Lewandowski. Então, eu acho que é um ótimo aceno. Eu acho que é um... Cara, é um quadro fantástico. Não tem uma pessoa que eu ouvi em nenhum lugar falando, não, eu acho que não é uma boa ideia. É uma ideia fantástica. Ele, inclusive, acho que está se aposentando agora, em abril. Então, faz sentido até para o timing, né? Do próprio procurador. Então, eu acho que faz muito sentido dele, de fato, assumir essa pasta e mostra, de fato, o Dino não fez muito pela segurança pública no ano passado. Gente, eu estou falando não fez muito, já estou fazendo um afago nessa minha frase, tá? Fez pouquíssimo ou nada. Então, realmente, a gente precisa de uma resposta diferente. A gente tem visto o quimio organizado, a gente tem visto as facções cada vez mais fortes, cada vez mais poderosas, cada vez fazendo, né? Tendo incursões aí, fazendo as arruaças cada vez maiores nos últimos anos. Isso tem assustado muito a população. A gente tem que ter, de fato, agora, uma resposta clara do governo, clara do ministério, que isso tem que acabar, isso vai acabar, e a gente tem que ter alguém muito forte à frente desse plano, à frente dessa estrutura, à frente dessas pessoas. Então, perfeito, fantástica nomeação, ó, e retocável, se for a pessoa, de fato, que vai tocar aqui a segurança pública no nosso país. Ô, Ricardo Rous, e o Capelli? Ele agora vai perder espaço, né? Ele se colocou aí em evidência quando foi nomeado interventor da segurança pública no Distrito Federal. Tinha ali uma tendência de apoio à manutenção dele feita pelo Flávio Dino. Flávio Dino queria que ele continuasse no cargo, enalteceu o seu histórico como interventor, como alguém que foi importante ali, as reações do 8 de janeiro, enfim. Mas não deu certo. Aparentemente, Ricardo Capelli, fora do Ministério da Justiça. Fora do Ministério da Justiça, mas já há uma cena do prefeito do Rio de Janeiro, que já fez um convite formal, o Capelli, para fazer parte do primeiro escalão do Rio de Janeiro, caso, de fato, ele saia aí. Tudo indica que sairá. E, além do Capelli sair, ficar aí, aspas, haver navios, tem também a lógica do PSB, Nelson, que é o partido do Dino, que está saindo para o STF, que é o partido do Capelli. Então, o PSB também vem se sentindo desprestigiado. Aí, você vê um desarranjo entre parlamentares do PSB, que estão voltando agora de férias. Enfim, o pessoal não tem gostado muito do desprestígio do PSB. precisamos ver como vai ser arranjado isso por parte do presidente Lula aí. Ô, Cristiano Villela, PSB, partido do vice-presidente da República, só com o ministério do próprio vice-presidente e do Márcio França. Agora, perdeu espaço o partido do vice-presidente, ô, Cristiano. Pois é, se a gente for pensar que antes disso tinha justiça, tinha portos, além do ministério de Geraldo Alckmin, você vê que é um partido que chegou grande e foi minguando. Hoje, você tem o ministério do vice e você tem a secretaria da micro e pequena empresa que é um ministério bastante pequeno, um ministério que está se formando ainda. Então, em termos de estrutura, você vê que nos postos-chave do Ministério da Justiça havia uma série de figuras do PSB e que agora serão todos desalojados por Lewandowski, uma vez ele assumindo o ministério. Então, é importante a gente ver a necessidade de uma costura política que o governo Lula vai ter que fazer. tem gente que diz que ele está guardando uma vaga do PSB para tentar convencer Tabata Amaral aqui em São Paulo a não ser candidata. Eu duvido. Tabata Amaral é candidatíssima e vem dentro de um contexto político onde aqui em São Paulo você tem de um lado boulos de um lado e aí eu sinto que de fato existe falta de um nome que efetivamente seja de centro e esse nome eu vejo as características de Tabata Amaral e um nome que seja de direita porque Ricardo Nunes aqui em São Paulo está naquela que para o centro ele é direita para a direita ele é centro ele acaba não se posicionando acaba ficando no limbo e eu não duvido nada que mais para frente a hora que a campanha engate mesmo ele acabe desidratando. E aí quem seria o nome de direita olha hoje os nomes que se colocam são Kim Kataguiri e Ricardo Salles além da Marina Helena mas Kim Kataguiri e Ricardo Salles tem mais densidade eleitoral mas ainda não conseguiram encontrar um partido por isso que partido é importante você vê que Valdemar Costa Neto às vezes fala suas besteiras mas pelo menos ele deu uma certa autonomia para Bolsonaro e para as pessoas do seu campo político poder desenvolver esse trabalho. Só para completar o que você está falando Valdemar inclusive foi um dos principais que cortaram o Salles quando o Salles começou o projeto de lançar a pré-candidatura dele faltou um diálogo dentro do partido óbvio que faltou mas o processo é esse você se coloca à disposição do partido e vai construindo dentro e o Valdemar lá na largada falou que não tem espaço o Valdemar que já está alinhado com o Ricardo Nunes aqui na cidade de São Paulo deixa a Bolsonaro a indicação do vice de Ricardo Nunes Ricardo Nunes quem vai escolher o vice é ele então a gente fica aí realmente com a direita no limbo aqui na cidade de São Paulo. Pediu, Rica? Pois é e voltando só ao tema do PSB o PSB estava construindo uma narrativa de que ele era o partido da segurança pública então ele vai estar sendo desidratado dentro do ministério e ainda tem uma disputa em São Paulo então ele perde ministérios e no principal colégio eleitoral do Brasil que é a cidade de São Paulo ainda tem uma disputa da Tábata que vai estar junto com o Alckmin que é o vice-presidente do Lula contra o Boulos e de fato eu acho que a Tábata conhecendo a Tábata e vendo as declarações da Tábata eu acho que a Tábata está no arreda a pé dessa eleição por nada nesse mundo então o PSB além de estar perdendo um pouco de poder ele também está entrando numa certa rota um pouquinho de rota de colisão apesar das conversas não, está tudo bem a gente vai ter os dois candidatos etc mas tem uma rota de colisão no principal espaço eleitoral aqui onde inclusive a grande maioria das lideranças do PT o Lula inclusive e do PSB o general do Alckmin e o Márcio França todo mundo que a gente está falando aqui são de São Paulo então assim, difícil acho que o PSB vai ter que se reinventar aqui como que vai ser esse apoio ao governo e como que o governo vai lidar com o PSB pra não se desidratar ainda mais esse relacionamento entre o governo e o PSB